TENTACULO TUBE 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 PREVIO QUE, DESSES EXPERIMENTOS, UM CHAMADO REI DA MEIA-NOITE SURGIRIA E TRARIA O FIM AOS CRIES TEMENDO QUE ESA PREVISÃO SE CONCRETIZE, A SUPREMA INTELIGÊNCIA ORDENOU O FIM DO PROJETO E A EXECUÇÃO DE TODAS AS COBAIAS TENTACULO TUBE TENTACULO TUBE TENTACULO TUBE TENTACULO TUBE e iniciariam sua própria sociedade na Terra. Enquanto alguns foram para o espaço, graças aos Cris, outros permaneceram na Terra, onde estabeleceram seu próprio reinado e sua própria cidade chamada Atila. Graças a isso, os humanos evoluiriam de maneira mais avançada que os humanos comuns, tanto fisiológica como tecnologicamente. Ao longo da evolução humana, os inumanos permaneceram isolados de todo o resto do mundo, não interagindo com absolutamente nada de fora de Atila. Estabelecendo uma família real inumana, os reis e rainhas de Atila governariam os inumanos por muitas eras. Em determinado momento, o até então rei de Atila, Rhandak, descobriria a fórmula para produzir cristais Terrigênios e com isso realizou o Terrigênesis em si mesmo, adquirindo poderes. A partir daqui, o Terrigênesis passaria a fazer parte da cultura inumana, pois o processo despertaria os poderes latentes do Gen X que todos os inumanos possuem. Isso causou muita comoção na sociedade inumana, até que chegou o momento em que todas as diferenças quanto a isso foram acertadas e os inumanos passariam a viver em paz com as mudanças causadas pelo Terrigênesis. Em determinado momento, durante o século XX, a sociedade humana já havia evoluído de forma considerável e os inumanos decidiram que deveriam se isolar ainda mais dos demais habitantes da Terra. Com isso, eles mudaram a localização da cidade de Atila para a Lua. Nessa época, os inumanos já seriam governados pelo rei Raio Negro e pela rainha Medusa e buscou manter a ordem na sociedade inumana desde então. Em outras mídias, os inumanos apareceram na série animada do Quarteto Fantástico de 1978, além das séries animadas dos anos 90 e no universo animado atual. Nos games, eles apareceram no game Marvel Avengers Alliance. Nas séries de TV, os inumanos aparecem no universo cinematográfico da Marvel, aparecendo primeiro em Ages of S.H.I.E.L.D. e agora ganhando a sua própria série, focada na família real inumana. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo da história dos inumanos. O que você achou da história desses personagens? Gostou? Não esqueça de comentar aí, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder as notificações e nos seguir nas redes sociais, beleza? Não se esqueça também de conferir o que nós achamos dos dois primeiros episódios de Inumanos. O link está na descrição e também no card aí. É isso aí, galera. Até a próxima e fui!